eu sou realizado por quê? Porque eu, Romário, sabia quem era o Mota, não o Mota pessoa, sabia a história do Mota, quem era, o que o Mota representava, eu cansei de ir para os estádios para ver o Mota, o Sejo Alves entrava com eles dentro do campo, então sabia o que era aquilo, e no outro tempo passa, eu olho assim, o cara é tão profissional, contrata o Mota, quando contratou o Mota, eu falei para o meu pai assim, Ema, tu viu quem é que contrataram o Mota? Tipo, na realidade, isso era pior para mim, porque o cara, na minha posição, a gente ia disputar a posição, mas eu disse, caraca, mano, eu vou jogar com o Mota, tu sabe? Que doideira, né? E tipo assim, no meu primeiro jogo como profissional, meu primeiro jogo como profissional, estava a disputa entre quem ia jogar, se era o Romário ou o Mota, mas a disputa era, se o Mota conseguisse jogar pelas transferências que ele estava na Coreia, joga o Mota, se não, joga o Romário, tipo, se regularizar, se ele jogaria? É uma coisa que eu falo assim, Mota, a primeira vez que eu voto a ser contratou, sabe, e assim, e eu sabia da responsabilidade, porra, que jogava Ceará e Crato dentro do PV, na tua estreia, no caso, né? Na minha estreia, e é uma coisa que eu falo, eu sei o peso de jogar no Ceará, eu tenho noção do que que é, eu tenho noção do que que é um Crato e Ceará dentro do PV, E quando eu entrei, meu pensamento é, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que, esse dia tem que dar tudo certo, porque se não der, eu tô fudido, nunca mais eu jogo, porque já foram várias e várias e várias e várias exemplos antes, antes não era como hoje, porque hoje tem aquele, hoje tem o processo, você tem que, não, vou deixar um pouquinho agora e tal, porque não pode queimar o menino, Antigamente não, meu irmão, tu joga, ou tu não joga, ou tu joga e vai embora, faz gol, entendeu? E principalmente a gente tinha o Dimas, que o Dimas, ele metia principalmente os manovos pra jogar, você fala, beleza, tu vai jogar, mas se tu não der, vai embora. Então no meu primeiro jogo profissional, eu entrei nessa, nessa situação, resumindo, primeiro tempo tava 2x0 pro Crato, e eu, que é ruim disso, mano, teve uma hora que eu baixei a cabeça, eu só falei assim, ó, eu nunca mais jogo, porque a gente sabe que é sobrar pra alguém, é, e vai sobrar pra quem? Acorda sempre vai pra onde? Quem é o Romário, né, quem é o Romário? O Romário é um menino que jogou uma vez, assim, assim, enfim, mas então o tempo foi, o tempo no primeiro tempo foi passando, eu consegui sofrer um pênalti e fazer um gol, nesse mesmo primeiro tempo, então, assim, opa, já dá aquela, pô, já sofreu um pênalti e fiz um gol, já não sou, você tão esquecido, assim, se der algum, algum problema aqui no jogo, então, resumindo, o Mota não jogou, eu joguei, e o jogo foi 2x2, chegou no outro, no outra rodada, era a estreia do Mota, se eu não me engano, era a estreia do Mota, e o 500 jogos do Dimas, eu não lembro muito bem, mais ou menos, e esse era o treinador, né, era, o jogo festivo, era, então, o que que acontece, o Dimas foi na, 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 na semana e falou assim, ó, beleza, vamos mudar o time e o menino vai continuar jogando, ele segurou, e o Mota entra, ele vai na cabeça, Romário, saber que tu vai jogar lá do teu índio, rapaz, nessa hora aí eu só ficava perto dele, ele, tipo assim, tu soube, na, tipo, na segunda-feira ou durante a semana, ele falou, cara, tu tava treinando bem, como foi a conversa, ele chegou, te chamou pra conversa, quando eu, quando eu, no dia que eu fui, no meu primeiro jogo, não, ele só falou assim, ó, foi convocado, e no dia antes, teve o coletivo já pronto, ele falou, quem vai jogar é o menino, o garoto, é o menino, e se ele não, se o Mota não puder jogar, então, queiram, na teoria, o Mota fez todo o treino, entendeu, ele treinou a bola parada, ele fez tudo, então, o menino, entraria depois, ele segurou, era o segundo plano, né, aí, aí, então, o Mota não conseguiu, então, vai, entra o menino, ó, tu viu o que que o Mota fez lá, então, vai fazer isso, enfim, e foi isso que aconteceu. E é uma pressão enorme, né, mano, que a torcida tava na loucura já, né, quero o Mota, quero o Mota. Aí, chegou no segundo jogo, depois, depois disso, eu fiz o gol, mais gol. Daí, ele entrou, aí, ele foi, depois eu entrei, fiz outro gol, e assim foi, e foi jogando o Mota, então, até, depois disso, e eu fui expressando o meu, o meu, os meus sentimentos por ele. Ao invés de chutar, eu tocava. Aí, virou filhão. E, enfim, a gente se deu muito bem, ele já me conhecia, a gente, ele sabia que, que eu sempre fui um grande fã dele, e foi isso, foi isso que aconteceu, e, e a gente deu, deu super certo. Deu super certo. Cara, o Romário falando assim, eu, é, eu sou fã do Ronaldo Fenômeno, assim, pra mim, ele é o, o ápice, assim, eu passei a jogar futebol por causa dele, e eu fico imaginando, assim, um dia, eu tivesse a oportunidade de ser parceiro dele. Hoje, rachar, né, pelo menos, né? É, vai ter um, vai ter um jogo festivo. Irmão, é como tu falou, a galera, meio que, cria uma ideia de que o cara é bem realizado pelo que ele tem, pelos bens, pela fama, mas o que é o mais legal, Romário, é a tua sinceridade, fala assim, ó, cara, eu consegui, cara, eu sou realizado, joguei no meu coração, joguei com o meu ídolo, irmão, isso é pra poucos, cara, tu tava falando aí, e eu imaginando, no treino, não tava nem imaginando no jogo, no treino, o Dimas dando o colete lá, vai fulano, vai beltrano, vai o mota, vai lá, Romário, vai você, aí o cara bota o colete e fala assim, ó, caraca, brother, eu vou jogar com o meu ídolo, aí tu imagina tu entrar em campo, Romário, como é isso aí, brother? É, 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 é uma responsabilidade grande, sabe? Só que chega um momento que, é, quando eu era mais novo, eu sempre também tive muita personalidade, sabe? Eu nunca, eu nunca fugi de problema, mas assim, eu, macho, chamou, tô aí, pelo contrário, ele chamava o negócio, né? Eu tô aqui do teu lado e agora não vai ter que botar esse negócio pra frente, porque a gente vinha de uma, a gente tinha caído, a gente tava na série A e caiu pra série B, entendeu? Então, o que que acontecia? Era uma responsabilidade, queira ou não queira, muda muita coisa dentro do clube, né? E tanto que uma, uma da cena foi que um dos clássicos, eu tava discutindo com o Mota, eu, não, não era discussão de discutão. Cobrança. Tipo, ele disse, macho, a gente não pode perder pra esses caras, mano, dentro do vestiário, e todo mundo vendo, e eu e ele só. Não, mas a gente vai ir, tipo assim, nós dois por quê? Porque a gente sabia o que era um clássico. A importância, né? A gente sabe o que é clássico. Tipo, é uma coisa que eu falo assim, o torcedor, ah, tu ganhando Fortaleza no, 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 no domingo, na terça tu vai perder pro, pro outro time. Mano, beleza, eles vão ficar puto, mas não tão nem aí, irmão. Ele quer saber do clássico. E é uma coisa que a gente falava, mano, a gente não pode perder pra eles. Tanto que muita gente fala que eu e o Mota foi uma grande parceria e tal, sabe? E realmente foi mesmo. Mas a gente também sabia da importância daquilo que era dentro do vestiário. Se puxava pra isso, né, cara? Exatamente. Se puxava, se cobrava. A gente dava a nossa vida, a gente treinava pra caramba. Mesmo nos jogos, a gente se cobrava muito, porque a gente não podia, a gente não podia perder, de fato. Até que entra o PC, e quando o PC entra, tem até uma história meio engraçada. Quando o PC entrou, chegou, ele chamou eu e o Filipe Azevedo. Falou assim, é o seguinte, eu jogo com três volantes, não abro mão disso. E vocês estão jogando com três atacantes, um atacante vai sair. Alguém vai pro banco. E o seguinte, um atacante é o Mota, e o Mota vai jogar, e é o Mota, e a outra vaga tá pra vocês dois. Vocês dois estão jogando pra caramba, e um dos dois vai sair. E o exemplo que vocês vão ter é a próxima semana. É o teste. É o teste, vai ser contra o Guarani, não sei se vai precisar do Guarani de Sobral ou de Juazeiro. Vocês vão ter um jogo que vai jogar vocês dois no ataque. Tudo bem. Até eu lembro, eu lembro. Depois eu me encontrei com o Filipe em 2018 ou 2019, no Ceará de novo, na Série A, e eu falei, se o Filipe. Pô, naquele dia você não tocou uma bola pra mim. Levou a série a disputa, né? Levou. O jogo saiu 4x1, 4 gols do Filipe. Mas tu deu alguma assistência? Eu falei pra ele, se o Filipe, você não tocou nem o centro pra mim, pô. Ali virou o titular. Não teve jeito, não tinha jeito, não tinha mais jeito. Não, mas foi só na resenha, ele foi muito feliz, ele jogou muito nesse jogo. Se eu não me lembro, ele foi o Acheira da Compensão, o craque, depois ele foi jogar a Série A. E quando ele saiu, ele deu até uma entrevista. Você falou, nem sentir falta de mim, gente. O Romário tá aí. Porque eu pensei, jogava com dois, na teoria entraria eu jogando com moto. E foi assim, foi. E acho que nos primeiros quatro jogos da Série B eu fiz quatro gols. Porque sempre falavam, ah, mas no estadual é fácil. Todo mundo fala isso, né? No estadual é fácil. Vamos ver na Copa do Brasil. No estadual eu fiz, se eu não me engano, fiz oito, não lembro. E só de ter uma pergunta, e tu saiu como revelação do campeonato. Se eu não me engano, eu fui seleção do campeonato e fui revelação do campeonato. Aí, ah, mas no estadual é fácil. Vamos ver na Copa do Brasil, que agora eu pego o Paraná, que o Paraná é na Série B. O Romário vai lá e faz gol. Broca. Ah, mas na Copa do Brasil é diferente. Vamos ver na Série B. Na Série B, nos primeiros quatro jogos eu fiz quatro gols. E saindo os gols. E saindo os gols. E aí, entendeu? É muito fera jogar com um cara que vai guardar, viu, irmão? Tanto que tem até um jogo que, se eu não me engano, passou na Sport TV pra todo o Brasil, sabe? Foi contra o empatinho. E eu fiz um gol e o Moto fez outro. Foi 2x0. E no primeiro gol eu fiz uma jogada individual e toquei pro Moto, o Moto fez o gol. E o narrador fala, uma grande jogada do Romário para o ídolo. Ele, Moto, sabe? Me senti, tipo assim, é queiro não quer. Pô, que massa. O cara pesquisou, né? O cara foi atrás. Sabe que massa isso aí, tá ligado? O cara lá do Jair de América, que nem sabia o que quer comer no dia seguinte e tá vivendo isso. Aí eu te falo, será que eu não venci? Certeza, bro. Você tá entendendo? Aí fiz gol contra a seleção, joguei seriado no Campeonato Brasileiro, joguei a primeira divisão do Campeonato na Suécia, Campeonato difícil pra caramba. Joguei contra o Malmo, dois dias antes deles ter jogado contra o Real Madrid na Champions League. Sabe? Tipo, será? Mas enfim. Viver umas coisas aí, né? É, assim a vida, mas também a vida também nós temos que estar aprovando a todo dia, sabe? Principalmente o futebol. E é isso, tô preparado pros próximos desafios aí e vai dar tudo certo.